Ah, mano, vai, vai, ser sincero, dá pra contar na mão direita os pró-players bons brasileiros, vai, mano. Nenhuma mão, cara. Um deles é o Titã. O resto eu não sei quem é, cara, eu não assisto mais CBLOL, cara. E o Titã ainda tá numa má fase, e mesmo na má fase dele, ele ainda é melhor que os outros, tá ligado? Porque, tipo, dá pra perceber que o Titã caiu um pouquinho o rendimento dele, tá ligado? Pelo menos nos jogos que eu assisti dele, ele tava meio, tipo, tá ligado? Meio... não sei, cara. Você acha que um dia vamos vencer o Mundial? Não. Gente, a gente é a pior região do mundo, aceita? A gente nunca vai vencer porra nenhuma, cara. Nilby com Nila. Esse jogador quase nunca joga com Nila. 0% de vitória. Ele jogou dois jogos. Não, não, ele pegou Nila. Os caras querem treinar com o herói novo na solo, ok, cara? Eu não aguento mais isso. O meu top lane, ele tem 44% de um hate de Kale. Aí o outro tem 40%. Aí o 1 tem 0%, aí tem eu de 64% e o cara de 75%. Calma, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Qual o programa que eu tô usando? Exclamação, poro. É só usar meu link aí no chat. Usa meu link que ajuda, tá? Eu tenho que bater uma meta. Eu fiz parceria com esse programa já faz o quê? Uns 10 dias? E a gente tá com, acho que, 300. A gente tem que pegar mil, acho que mil e duzentos chat downloads. A gente só tem 300, tá ligado? Eu já baixei? Obrigado, galera. Quem já baixou, tamo junto, mano. Mas o programa é bom, viu? Tipo assim, eu não pego coisa que eu não gosto pra stream. Mesmo quando acabar a partilha, eu vou continuar usando ele. Vai, vai, vai. Tem que acreditar, cara. Foca, foca. Vou jogar focado. Ah, o cara tá FK, mano. Meu Deus. Cara, hoje só teve jogo merda, cara. Bom, eu vou perder XP na lane. Ótimo. Porque eu tive que dar lixo atrasado nesse imbecil, cara. E essa lane aqui é muito nossa, tá ligado? Agora a gente vai ter que jogar recuado. Por que eu tô ganhando mais 6 XP, cara? É extra? É mais 6 extra? Ah, é passiva dela da XP, cara. Mais first blood da Kindred. Ótimo. A Kindred tá no rio, cara. Ela vai fazer o aranguejo, cara. Ok, tudo foi base. Vou puxar isso aqui rapidinho com o meu amigo. O Maltz provavelmente vai em mim, tem o próprio dado. Já deu um miazinho aqui. É, o Maltz lá já pegaram essas barricas. Lindo de top. Não, eu volto aqui. Ah, mano. Ela não veio aqui. A gente matava esse tweet agora. Ai, meu Deus do céu Por quê? Tunei os dois Meu Deus Cara, o que você tá fazendo? Nunca duvidei Nem passou perto Ainda bem que eu consegui acertar aquele double stun Alguns momentos depois What the f***? Meu Deus, mano O cara que pegou a Nila O cara abandonou a lane Nossa, a gente tá ganhando a lane Mano, what the f***, cara Por que esses players caem no meu time, cara? A gente tá ganhando isso, cara O cara tem assistência mais CS Mano, qual o problema desses moleque, cara? What the f***, mano? Que bagulho tiltante, cara O cara foi executado pro bagulho Cara, para de trolar, mano Cara, todos os meus jogos estão assim hoje, cara Tchau 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 Mano, se essa Nila não tivesse trolando o jogo, eu tinha acabado, cara. Porque, tipo, essa bot lane tá, tipo, tá ganha há muito tempo, cara. Desde que eu peguei aquele shutdown da Kindred, o jogo já tinha acabado, mano. A Raimer é muito bom contra a Nautilustrando. Se eles tentam dar engage na gente, o meu herói cresce. Mais um neutralizado pra nós. Ok, eu parei de ganhar dinheiro. Tenho que parar de farmar agora. Nossa, mas falta tão pouco pro meu Leandris. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer uma agulha. Ah, chegou, não dá tempo. Ok, corre. Trickzinho? Ah, meu Deus. Caralho, essa Kayle botou o jogo fino. Nice. Aquela se matou pra Nematash, que foi até que worth isso, hein? Ah, foi até que bom. Ah, cara, se matou pra Nematash, a gente pegou o Drake. Esse jogo tá muito engraçado. Deus me livre, mano. Hoje só teve jogo merda, cara. Deus me livre. Mano, o que esse cara fez nesse jogo não faz sentido. Ele sair da lane com a gente ganhando. Cara, a gente ganhou a lane e o cara tiltou e saiu da lane. Tipo, qual o sentido, cara? O cara não sabe matemática básica, tá ligado? Mano, a gente vai perder o jogo porque tem um cara trolando, é isso? Cara, dei muito dano, hein? Continua dando dano. Ok, as Toys morreram. É, isso mesmo. Corre mesmo. É. E o Kindred? Cara, a gente matou o cara com oito kills, mano. O Xerafe, eu tô aqui no meio. Xerafe! Ah, o Xerafe me abandonou, cara. Tudo bem, eles vão cobrar. Tá worth, tá worth, tá worth. Ai, eu peguei o Zony. Esse cara, ele devia tomar uma punição nesse jogo pela atitude dele, tá ligado? Tipo, foi uma atitude muito feia, cara. Ainda bem que eu tô de Raimer e eu consigo fazer um V2 bot, tá ligado? O meu BID é script? Mas foda-se ter um cara trolando. Isso é justiça, cara. Justiça, uma vez na minha vida, cara. Ok, nice. What the fuck? Mas, meu Deus, mata! Nice, boa. Tirou bastante Baron deles, né? Nossa, aqui eu tava com quatro itens. Caralho, essa aqui tá dando muito dano, mano. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Caralho, eu ganhei uma. É um milagre, cara. Nice, eu dei mais dano que todo mundo do time inimigo. Tá ótimo. Reporta o programinha. Aqui, eu vou reportar o programinha. Eu vou reportar esse cara aqui, cara. O jogador saiu da lane e começou a trollar o game. Roubando a jungle do meu time. Só porque ele morreu uma vez na lane. Eu não acredito que eu dei uma vitória pra esse cara, mano.